Estamos na estrada Hoje a gente vai à noite Saiu agora de Manaus Agora à noite A gente tá indo pro sítio A gente tem muito trabalho pra fazer Então Não dá pra esperar, a gente tem que ir logo É só de carro vindo aí Então vambora Já já a gente chega lá no sítio Chegamos Chegamos no sítio Olha as minhas meninas Eita 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 Felicidade E aí, Madalé Chegamos Vou abrir ali o portão E aí, gente Vocês veem como tá bem claro agora à noite Ai A unha, mulher Vai cortar a unha Deixa, deixa Gente, olha que linda A grama fechou aqui Amanhã eu mostro pra vocês A grama fechou Olha o tamanho que tá Olha o tamanho Que tá a goiabeira Nossa, era muito pequenininha A goiabeira tá enorme Olha o Vitória A gente trouxe as coisas A gente comprou essa escada A gente comprou bastante coisa Olha o tamanho Que tá as goiabeiras Eu acho que eu vou ter que tirar esse Essa planta Tá muito uma próxima da outra Ó Tirar daqui Tá mais pra cá Olha só Olha só As mudas Estão tudo aqui deitado Que a gente deitou Trouxe as cerâmicas Esse aqui é a maniva Que tá aqui dentro dessa caixa Ó Vamos lá Vê que vai ligar aí A gente ainda não tá com luz É pretinho Bom dia Bom dia Bom dia lindo Bora fazer um tour Aqui no sítio Mostrar pra vocês Começar lá na porta da Da porta ali de fora Pra dentro Mostrar Aí vamos entrar aqui no sítio Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Já aqui no começo O que que a gente fez Aqui a gente ainda vai tirar Tá O coqueiro daqui Aqui A gente pegou Fez os buracos As covas Pra plantar Pretinha não Pra plantar IP Então a gente fez Cinco Não Destrui a Terra da cova Mas vai Aí a gente vai plantar Os IPs aqui na frente Então vai ter dois IPs Aqui vai ser um IP rosa IP rosa Um IP amarelo E um IP amarelo Vocês entenderam? Então vai ser uma entrada aqui A nossa entrada vai ser Quatro IPs Então a gente botou Cinco metros De distância De um pro outro Imagina A beleza que vai ficar Isso aqui Quando isso ficar grande Esse IP O rosa e o amarelo Eu vou conseguindo os outros Quando eu conseguir os outros Eu vou fazendo As outras cores Vai mais pra baixo E aí pra cá Olha como pegou a grama Ficou legal Pegou bastante a grama Isso aqui é Esterco Que a gente colocou aqui Menino colocou aqui Ficou de boi E aí a gente vai Já fazer mais buracos aqui Porque Aqui vai ficar Outras Mudas Grumichama Vai ser várias Bora Vamos andando Vamos andando Então a gente entrou Aqui no sítio Ali a caixa da luz De aqui Olha a goiabeira Que eu estava falando Ontem à noite Olha o tamanho da goiabeira A gente está bem pequenininha Vou ver se eu tenho uma foto Vou colocar aqui Se eu achar Vou colocar aqui Olha o que as meninas fazem Olha Plástico Destrói plástico E fica tudo sujo Deixa eu ir pro menino limpar Aí aqui é dois cajueiros Isso aqui é abacaba É abacaba Mangueira Outra goiabeira Que a gente plantou Que estava pequenininha Aquela daqui não vingou Não vingou de jeito nenhum Porque as meninas destruíram Aí aqui é açaizeiro Mais uma Isso aqui é uma Um cajueiro também Que a gente tem que ajeitar aqui Botar adubo Vou ver se eu ajeito ela Esse fim de semana Aí aqui Já fizemos mais covas Já tem mais covas E as covas Se vocês observarem Olha só Elas estão assim Um Tipo assim Zigue-zaguezinha aqui Essas três E outras estão 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 Em linha reta Fizem zigue-zague Isso aqui é as covas Para colocar Frutíferas Vamos lá Ali embaixo Vocês Já Acho que eu mostrei Por ali vai ser A casa da árvore E aqui vai ser o roçado E está até Está até pronto Já para Para a gente Plantar As bandioca Já vai começar A fazer Hoje Aí é a casa Vamos lá Casa Deixa eu mostrar aqui Uma coisa para vocês Espera aí Vamos voltar para cá Casa das cachorras Aqui é a casinha Das cachorrinhas Olha que beleza Que ficou isso A casa das cachorrinhas Gente É toda cimentada E tem o teto De palha Agora olha Dentro O acabamento Todo de madeira Daqui Ó Madeira reaproveitada Olha que bonitinho Toda Detalhada E ali A cimentada As casinhas Olha a casinha Vai ser enorme Espera aí Olha só Olha lá Ela lá dentro Está vendo Ela tem um espaço Bem grande Por quê? Porque ela não tem Ficar presa Durante o dia E soltar só a noite Porque durante o dia Se deixar solto Já era Vai para dentro do mato Elas estão Cheias de ferida No corpo Ela ficou machucada Olha o Jack Né Jack? O Jack fica zonzando Atrás da gente E é o jeito Vai ser o jeito Talvez a gente Estava fazendo A casinha delas Aí Eu estava olhando Essa casinha aqui Aí eu digo Meu Deus Será que a gente faz Também uma para a gente Porque eu queria botar O fogão a lenha Do lado de fora da casa Eu estou pensando Se eu faço dentro da casa Ou fora da casa Só que eu estou com medo De botar dentro da casa E ficar Muito quente Entendeu? Mesmo fazendo com Com Da Emater Que tem o projeto Da Emater Sem fumaça E tudo Eu estou com muito medo De ficar Quente Então assim É por isso Que a gente está pensando Se eu faço aqui Do lado de fora Estava pensando em fazer Do lado de lá Ou do lado daqui mesmo Né? É a Essa mesma casinha Para botar O fogão a lenha Não sei A gente está pensando Aí vamos lá Agora Casinha eu já mostrei Para vocês Essa aqui vocês já sabem Que a casa Que era Nossa primeira casinha Quando a gente chegou A gente ajeitou E aí tem uma Uma Um banheiro Ó Olha o bonitinho As cachorras Amo essa areia Nunca vi Nossa casa Você já sabe Então a nossa casa A gente vai começar Agora a fazer O forro dela Se Deus quiser O forro dela Vai sair na próxima semana Ou No final de semana Não vai dar Porque não foi Está pronta Repeta Mas é Mas é Próxima semana Acho que a gente consegue E aí Aqui A nossa casa Já está Já está Nos acabamentos Finais Ó Menina A gente tem que Vernizar Essa Essa madeira aqui Tem que Vernizar ela Minha gente Porque Eu ouvi falar Que se não Vernizar O chuvo vai ficar Pegando E pode ficar Feia Descascando Mas isso aqui É uma madeira Que pode pegar água Que ela não se Não se destrói Ah Olha aqui É porque É tanta coisa Para mostrar para vocês Que eu fico Vamos lá Vamos começar aqui Rapidinho Olha só As mudas Que a gente trouxe Do Pará Para quem viu Não viu Os vídeos anteriores A gente trouxe mudas A gente foi no local Que se chama Pró mudas Lá no Pará Em Castanhal Na verdade E a gente comprou Um monte de muda top Realmente São mudas diferentes Né A gente comprou Grume chamas A gente comprou Sapotilha Acho que é sapotilha A gente comprou Cupuaçu sem caroço Para quem não sabe Cupuaçu Ele tem caroço Então a gente tem que Abrir ele Tem que ir cortando a polpa Tirando caroço E agora a gente vai ter Cupuaçu sem caroço Olha a abelhinha ali no meio E aí A gente já está Com um monte de muda Tem uma acerola Enxertada Maravilhosa Aí tem umas outras mudas Aqui que vocês já sabiam Que eu acho que eu já botei As manivas Vamos plantar Vou te mostrar aqui Para vocês As manivas Olha que maravilhosa Peraí Deixa eu abrir aqui Olha aqui Olha só As manivas Isso aqui gente É a macaxeira Então a gente vai plantar Ela É porque essa daqui Já estava cortada De sequinha A gente vai cortar A gente vai cortar Tudinho Para plantar Para o roçado Lá atrás Entendeu? Ai Veja a hora A gente vai começar A plantar Logo Ó Nossa casa Aqui na lateral Então aqui na lateral Vocês já sabem O que vai ser O assoalho Olha o tamanho Das amoreiras Olha aqui Ó Cheia de frutinha E aí A gente vai terminar De fazer aqui O Wanderlei Limpou o galapé Lá embaixo Mostra aqui Para vocês Esse outro Olha Essa aqui vai ser A varanda Ai Nem conto para vocês Eu já encomendei A mesa A gente não está Na cavaranda A gente está aqui Né Mas eu já encomendei A mesa Para cá Uma mesa De 3 metros Por 1,20 Muito linda Agora a madeira Ainda estou escolhendo Ele pediu para eu escolher Entre roxinho Angelim Ou macacaúba Ainda vou escolher Ainda vou lá Olha Cupuaçu Aqui é um cupuaçu Aqui é pitangueira Que eu acho Que isso aqui Já falei para vocês Pitangueira também Maracujá Ali embaixo O sítio Como se diz O igarapé Está sendo limpo E está dando Uma limpada Aqui no igarapé Deixa eu mostrar Aqui como é O igarapé Aqui embaixo Para vocês Ó A gente vem andando aqui Atrás da casa Olha o igarapé Bem pertinho Está limpando Né É bem grande o igarapé É E aí a gente vai limpar bem Abrir Deixar Os Os Açaizeiros Isso aqui é tudo açaizeiro Esses açaizeiros A gente vai deixar Todos eles Porque realmente Eles Olha como isso aqui Está carregado Isso aqui está carregado O Javê Ah não Está verde Já vindo ali Olha só Ali está maduro Ai gente Olha só Está tudo maduro Vamos já tirar Para fazer açaí Mostrar para vocês Como que faz o açaí E aí Manual né A gente fala Que a gente faz manual E aí Aqui o igarapé Nossa casa Parte de trás A grama está bem bonita Está começando a crescer Bem legal Maracujá Ela está toda entrelaçada Por isso que ela não está dando Caiu as flores Olha que lindo O maracujá Está dando flor Para dar o fruto Olha lá Cheia de flor Para dar frutinho Aí aqui Tem o cupuaçu Com caroço Que aí Olha o tamanho Desse cupuaçu já Menina desenvolveu muito Você vira o vídeo O vídeo assim Com duas Acho que duas semanas atrás Ele não estava Esse tamanho não Só fiz colocar Os Os Suplementação para ele Né Chocada Está enorme Aqui é o abacateiro Então aqui é a parte De plantação Já já plantar aqui Também tem que plantar O cupuaçu Vamos lá Abacaxi Banana Outro cupuaçu Outro 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 Aqui a gente planta De tudo De tudo a gente planta Olha aqui Está dando as flores Esse aqui eu não sei O que é Não sei Tipo Tanta coisa Que ninguém sabe O que é o que Aqui é Machixe Aqui era não Aqui é Machixe Machixe tem Melancia Se eu não me engano Aqui é de Florzinha Galinheiro Esse aqui é o galinheiro Que é do lado da casa A horta Olha ali a galinha Com os pintinhos Aqui é a horta Aqui é o galinheiro Aqui é o outro galinheiro Que a gente vai A gente vai Ativar ele em breve Que a gente quer vender as galinhas Para criar renda Aí a gente fez esse piquete Aqui para elas Está vendo Olha a galinha Está agoniada ali Tem bastante Tem bastante Está vendo Aí agora A gente vai ter que ajeitar Ali embaixo Vou mostrar aqui uma coisa Aquilo ali é tudo É É Coqueiro E aí minha gente Olha as outras Não solta Solta Ó Aqui É uma área limpa Que a gente está fazendo Para fazer roçado É A gente ia fazer Um galpão aqui Só que Como está próximo da pista O barulho Estressa elas Então a gente não vai poder Fazer aqui perto Talvez a gente faça Mas é para galinha Para consumo Da carne Né Mas para ovo não dá Para ovo tem que ser lá para trás E aí Vai embora Isso aqui vai embora Porque não dá para mostrar Mais lá dentro Né Mas aqui está tudo limpo Aquela parte dali está limpa Isso aqui Também está tudo limpo Tudinho está limpo Para poder a gente começar E é isso Olha aqui Isso aqui é a nossa Nossa outra galinheira Olha a beleza que fica Quando é palha Sério Fica muito lindo Eu acho muito lindo Se eu quero fazer Uma cabana dessa aqui Isso aqui foi O nosso caseiro que fez A gente vai fazer Uma cabana dessa Para ali Para poder botar O fogão a lenha Fazer uma mesa Botar outra mesa De madeira Próximo Para a gente almoçar Vai ser tipo Um local assim Bem rústico Para trazer os amigos Assim Como se fosse Remeter Antigamente De sentir Trazer memórias Sabe De quem morou na roça É muito bom Aqui vocês também já se conhecem Que é o garapé Um dos garapés Na verdade é um só É que começa Ele começa lá dentro E vem 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 A gente vai terminar Hoje de pôr a luz Para quem ainda não viu A gente colocou a luz Na verdade colocou Toda As fiações Só que Não deu Ainda faltou fio Então a gente vai terminar Agora esse fim de semana Nós vamos terminar De pôr a luz Eu vou mostrar para vocês A bênção Não Eu acho que é hoje É hoje que a gente vai botar a luz Né Porque o outro fim de semana É o É a O forro da casa Então eu tinha esquecido isso Então vamos Acho que é esse fim de semana Então se foi esse fim de semana Eu vou colocar nesse vídeo aqui Em seguida Já vou colocar A nossa A gente terminar de botar a luz Rapidinho para mostrar essa belezura Nossa bananeira está Dando o cachinho dela Olha só de abelhinha Na banana Muita abelha Essa aqui é abelha sem ferrão Aqui na nossa cidade Aqui em Novo Airão Na estrada também Todo mundo diz Que essas abelhas Dá de muito Então a gente vai tentar capturar Eu tenho uma isca Para a gente tentar capturar elas E elas sempre ficarem aqui Entendeu? Então eu vou botar aqui Elas vão entrar e sair Dentro da colmeiazinha delas Mas eu vou fazer Um negócio legal Para elas Cara, olha só O tamanho dessas Dessas abelhinhas Abelhinhas sem ferrão Se eu não me engano Eu não lembro o nome delas Mas essa daí Ela não machuca nada Graças a Deus Olha que linda Nossa bananeira Está dando nosso cachinho de banana Aí tem uns outros bananeiros Que a gente ainda vai podar eles Ah, isso aqui é as garrafas Olha só a quantidade de garrafas que tem Isso aqui a gente vai fazer mudas De Ai, como é que é o nome? Eu esqueço, meu Deus De alface Muda de alface Vou mostrar para vocês Como que a gente faz Com mudas de alface Dentro da garrafa pet Aí aqui vai ser a Aqui é a nossa horta A gente já fechou Já fez bonitinho Aí o que eu quero fazer É A gente vai tacar bastante terra Aqui Porque a gente está reformando ela Tem que botar mais terra Olha, está vendo? Ela tem que subir o nível de terra Para poder a gente plantar Voltar a plantar Aqui a gente colheu bastante Foi cheiro verde Cheiro verde a gente teve bastante E aí Aquelas formigas cortadeiras que falam, né? Elas estavam comendo o couve Aí a gente não vingou o couve Mas a gente vai dar um jeitinho A gente vai ajeitar aqui nossa horta Essa horta é pequena Futuramente faz uma maior Para poder a gente vender também Para amigos Ter para a gente E vender para amigos Aqui é o cheiro verde Cheiro verde não, cebolinha O pepino O pepino já está florindo de novo Incrível, né? Natureza Está florindo de novo O pepino Muito lindo Agora a gente vai lá na cidade Vamos com a gente A gente vai lá na cidade Pegar os tabiques Tem que pegar os tabiques tudinho Começar a trazer Porque como é muito Tenho medo de só uma Uma vez e não vai pegar Então a gente tem que ir logo Olha aqui Uma caixeira Isso aqui a gente já Tinha plantado faz tempo Aí a gente colheu Aí olha só Está brotando Está brotando todinho Então agora a gente vai Para Novo Ayrão Município de Novo Ayrão Buscar nossos tabiques Da nossa casa Começar a trazer Que é o forro, né? Graças a Deus Agora ele entregou Depois de meses De meses Ele entregou Então vamos lá Olha a pimenteira Isso aqui é uma pimenta de mesa Isso é uma pimenta de mesa Você vai botar em cima da mesa Já se disse Cadê? Deixa eu mostrar aqui Cadê? 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 Ah, tem uma abelhinha aqui Que ela é marronzinha Bem pequenininha Que ela está nas florzinhas, ó Olha só de florzinha Olha que linda Essa flor Da pimenteira E aí tem umas abelhinhas marrom Bem pequenininha Não sei o nome também Aqui tem duas espécies De abelha Aí olha só o tamanho aqui Da outra A outra que está dando bastante Toda hora está dando pimenta Aqui é o figo O figo já deu Agora eu vou transplantar ele aqui Vou botar ele na terra Então ele não vai crescer, não Estamos no município de Novo Airão Chegamos A gente agora está Está indo comprar umas coisinhas Que está faltando E pegar o tabique Que é a madeira do fumo Aqui é a praça Aqui de Novo Airão Uma praça Que todo mundo se reúne É a única praça grande Que tem É a cidade pequena Cheio de galinha preta Chegamos aqui na serralheria Pegar as madeiras Dos tabiques Olha Olha aqui Está ajeitando o carro Pronto Olha aí Olha que legal A gente já está preparando Umas outras tabas aqui Cheio de encomenda Bem bacana Está pegando os restantes pedacinhos Que tem de madeira Para fazer artesanato Aqui é mais madeira Com maru Itaúba Madeira Olha lá Nossa Está bem que ainda não tem tudo Faltou sete 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 Pacote De Madeira As madeiras já Está ok Aí aqui A gente é o Angelim Aí eu estou pegando Também essas outras madeiras Estão ali É Itaúba E Eu esqueci o nome do outro Olha aí em cima Também tem mais com maru Muito Muito boa Vamos embora Agora tirar essas coisas Daqui de cima do carro Como a gente tem bastante pallet Esse traje Que a gente arrecada Nas ruas Quando a gente vê pallet A gente pega em supermercado A gente pega em Em vários locais E aí A gente está agitando os pallets Para colocar aqui nos pallets O tabique Para ele não ficar em contato Com o chão Que é úmido O chão Pronto Ampliei aqui Para vocês verem Vamos agora colocar aqui Para ficar bem arrumadinho Bem alinhado Para não entortar Vamos lá Olha A porta A porta a gente vai ter que refazer tudo Gente Ó Tudo solto Já duelo Agora Vamos ajeitar tudinho Aí cada Kitzinho desses Vem 10 tábuas Está contando aqui Tudinho Pronto Então aqui tem Nem lembro mais Quanto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Tem 190 E Quase 200 Ripinha 200 tabique Ainda falta 70 Para dar a casa toda Aí vai ser tudo desenhado Entendeu? Aqui vai ser desenhado Não vai ser simples Vai ser desenhado Ainda não sabemos Qual vai ser o desenho Que a pessoa Que vai fazer o desenho Ali ó Não fala qual desenho Que vai fazer Ó Ó Seu Maranhão chegou Seu Maranhão é o senhorzinho Que vende peixe Açaí Vamos lá ver o que ele tem hoje Para a gente comer Seu Jaraquizinho Aí Olha Minhas mudinhas O que você tem hoje? Nós temos só peixe miúdo Mas nós temos Jaraqui Piranha Jaraqui nós não temos O que você tem? Nós temos Um peixinho frito Um tabaquinho Um pacuzinho frito Ó Já esquentando ali O óleo Vamos lá Ah nem mostrei Olha só Os potinhos de tempero Que depois a gente vai lavar E botar Vamos Começar aqui Com açaí A fazer o açaí Gente Esse aqui é o grão Ó Estamos lavando Está bem lavadinho Para a gente fazer O nosso açaí Aqui no sítio De forma manual Agora Depois de lavado A gente vai agora Amornar um pouco de água Para a gente Amolecer mais O açaí Ele é durinho Então a gente vai ter que Amolecer ele Com a água morna Para depois Passar na peneira E tirar o vinho dele Que a gente chama de vinho O vinho do açaí Vamos já preparar aqui Mostrar tudinho Para vocês Vocês fazerem em casa Também Pronto Agora vamos começar aqui Já está na Já esfriou mais Deixamos mais ou menos De 20 minutos Ele na água morna Ó Isso aqui a gente tira Porque fica amargo Agora vamos Fazer aqui o açaí Saindo Caroço Ali ó Já está saindo tudo Passar os carocinhos Açaí já está Todo batido A gente vai Agora Daqui a pouco Jogar a água Passar na peneirona Depois a peneira Mais fina E bater já Um grãozinho De nada Agora não quer Para a peneira Que é essa peneira Deu uma garrafa Com água Limpa Bater Quase não tem Mais grão Preto Só é Já Vendinho Bora lá Pronto Aí agora É misturar Botei uma luva Para ficar mais higiênico Ó Isso aqui ó É a polpa Ó Com a casca A gente vai já tirar Bem grosso Deixa eu agatar Tem uns grãozinhos aqui Ainda precisando de Se bater A gente bate depois Vamos começar Agora Ó Ó Consegui ver Olha aqui Olha a grossura Da açaí Só a polpa Olha quem ainda vai misturar Ó Grosso 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 Ainda vamos misturar mais Olha aí Ah Que delícia E bem limpinho Tem que fazer com a rua Tudo de direitinho A gente também não vai fazer Limudice não Isso aqui é para a gente tomar Ó E aqui a gente agora vai peneirar Para tirar a casca Ó Açaí Está bem vermelhinho Açaí Olha o toro Que vai cair Agora eu tiro aqui Só a casca Almoço pronto Olha que linda Nossas louças Era isso que eu estava Para vocês Essas louças lindas Que a gente mandou fazer Peixinho frito Tudo na Na vasilhinha de barro Um açaí Que isso aqui é o açaí do Pará Ó Vamos almoçar Música Música Legenda Adriana Zanotto